Amores Imperfeitos consta no Cosmotron, disco de 2003, considerado por muitos da crítica e alguns fãs também, algumas pessoas, como um dos melhores discos do Skank. Amores é uma singela canção que não figurou ali entre as músicas mais tocadas, ou não figura entre as músicas mais tocadas no rádio naquela época. Ela não conseguiu acompanhar o desempenho, a performance de Dois Rios e Vou Deixar. Mas não significa que tenha sido uma música desprezada nem pelas pessoas que gostam da banda, nem pela própria banda. Ela foi a terceira música a ser trabalhada e consta no show até hoje. Ela é uma música que a banda se diverte tocando. A sonoridade, eu particularmente gosto, é o maior momento que eu pego a guitarra de 12, a guitarra de 12 cordas e tem um som muito distinto, muito específico. Então, a canção divertida. Eu me surpreendo, confesso que eu me surpreendo às vezes em tocar em alguns lugares. Não lugares remotos, porque o Skank chegou a muitos lugares remotos, mas às vezes lugares em que eu acho que o público, a maior parte do público é um público mais, que conhece a banda de uma maneira um pouco mais superficial, ou mais as canções que tocaram no rádio. E me espanto com o quanto às vezes as pessoas cantam Amores Imperfeitos, o refrão e tal, gente das mais diversas gerações. Enfim, ela é daqueles casos especiais de uma música que corre por fora, né? Ela fica ali, mas não é um estouro, mas também tem muita gente que gosta. A gente sente o quão grato a pessoa fica ao ouvir uma música que poderia não figurar no repertório, porque não é das que tocaram mais no rádio. Mas, enfim, é disso feito também o repertório do Skank, né? Hoje a gente está tocando, em média, nos shows, 30 músicas, né? Então, e fazendo um rodízio, né? Tem shows que a gente toca uma música, aí no outro já é uma outra canção. Então, principalmente no bis, o corpo do show hoje é muito semelhante, mas o bis a gente tem variado muito. E vai de acordo com aqueles pedidos também ali de última hora. Quando a gente pode atender, a gente faz questão de atender. Mas Amores é uma letra, né? Obviamente, de um desamor, né? Ou o desamor virou amor imperfeito, né? Outro jeito. Alguém já perguntou, né? Por que as canções de amor sempre falam de amores que não tiveram êxito, né? Há um certo encanto quebrado, por mais paradoxal que possa parecer, mas num amor, numa relação, numa paixão, quebra-se o encanto quando ela é bem-sucedida, né? Eu posso estar falando uma loucura aqui, mas os amores que não duram muito, né? Eles tendem a deixar marcas muito fortes, enfim, um certo lirismo, uma certa tristeza, né? Que é bem próprio desse tipo de canção, né? Muitas vezes pode até carregar um pouco nas cores aí, na questão da tristeza. Mas eu acho que os amores que não são compreendidos ou que não são vividos, né? Deixam marcas que acabam merecendo canções, né? Então tem muita canção que dá pra deduzir através da letra que não necessariamente concretizaram a relação. Ficaram juntos, né? Muitas músicas são escritas, inspiradas nesse desfecho que muitas vezes não é o mais feliz, né? Não é o qual a gente torce. Amores Imperfeitos é uma dessas canções, né? Enfim, eu fiz aqui uma interpretação, né? Como vocês já estão acostumados aí, voz e violão, de uma música que foi feita ao violão. Portanto, não foi lá muito difícil pra eu colocar, fazer essa versão. Um dado curioso também, que durante a feitura do álbum, Cosmotron, com o nosso saudoso Tom Capone, no final da gravação, já caminhando, a gente tava mixando, e a gente começou a se olhar, eu lembro dessa cena no estúdio, e falou, tá faltando alguma coisa nessa música. No instrumental dela, tava faltando alguma coisa, a música tava um pouco dura. Era o violão. Então a gente colocou o violão de última hora, mas hoje aqui não faltou violão e a música volta pra onde ela nasceu, né? Que foi bem ao som do violão. Apesar dela ter ganhado depois texturas incríveis de teclado, guitarra de 12, e a produção do Tom Capone, baixo do Lelo, e a indefectível bateria de Giorgios, Haroldo Ferretti. Então é isso aí. Amores imperfeitos. Não precisa me lembrar, não vou fugir de nada, é. Sinto muito se eu não fui feito um sonho seu. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Eu não quero ver você passar a noite em claro Sinto muito se eu não fui seu mais raro amor E quando o dia terminar, e quando o sol se inclinar, eu posso pôr uma toalha e te servir o jantar. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Mentira se eu disser que eu não penso mais em você Quantas páginas o amor já mereceu Os filósofos não dizem nada Que eu não posso dizer E quantos versos sobre nós Eu já guardei Deixa a luz daquela sala acesa E me peça pra voltar Não precisa me lembrar Não vou fugir de nada Sinto muito se eu não fui feito um sonho seu Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Eu sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Eu sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Obrigado.